A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, sancionou a lei que torna hediondo e qualificado o assassinato de policiais, sejam eles civis, militares, rodoviários e federais. O mesmo vale para integrantes das Forças Armadas, Força Nacional de Segurança Pública e do Sistema Prisional. Para que isso aconteça, o servidor não precisa estar necessariamente no exercício da função. A punição também vale no assassinato de cônjuges, companheiros e parentes sanguíneos e até de terceiro grau. São protegidos pela emenda em razão do cargo ocupado. A lei ainda determina que lesão corporal a qualquer um desses agentes pode aumentar a pena em um a dois terços de reclusão. Em todos os casos, a pena passa a ser de 12 a 30 anos de cadeia. Atualmente, a pena é de 6 a 20 anos. A nova lei está no Diário Oficial da União.